Olá, bom dia. Sexta-feira, 12 de fevereiro, estamos no ar com as informações do governo federal. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, anunciou ontem os detalhes do Dia de Mobilização Nacional para o combate ao mosquito Aedes aegypti. E destacou a importância da participação de todos os brasileiros na ação para eliminar os focos do transmissor da Tengue, da Chikungunha e da Zika. A etapa do dia 13 é para mobilizar a população, porque mais de alguns chegam a falar em 3 quintos dos casos da doença provocada pelo mosquito que tem origem dentro da casa das pessoas. Ou seja, não adianta apenas o poder público se encarregar de limpar as áreas públicas, sejam imóveis, praças, logradouros públicos. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa. O secretário nacional de proteção e defesa civil, general Adriano Pereira Júnior, falou hoje sobre o Dia de Mobilização Nacional para o combate ao Aedes aegypti, marcado para este sábado, que vai reunir a população, agentes públicos e militares no combate ao mosquito transmissor da Dengue, da Chikungunha e do Zika. Amanhã é um dia de conscientização. O combate é todos os dias, todos os dias são dia D, todos os dias nascem mosquitos. E todos os dias a população tem que estar não só esclarecida, mas trabalhando. Ou seja, o brasileiro já sabe, a mídia tem divulgado, o governo tem divulgado, esclarecido como combater o mosquito. Agora a gente espera que a população com essa mobilização passe a atuar nas suas casas, no seu entorno, ligando até para a Prefeitura, dizendo que tem foco ou que tem lixo para retirada, não permitindo que esse mosquito ganhe essa luta contra toda a nossa população. Confira agora como vai estar distribuído o contingente das Forças Armadas amanhã, no Dia Nacional de Mobilização para o combate ao Aedes aegypti. A mobilização será em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Na região norte, vão ser mais de 28 mil militares. No nordeste, um número parecido, 28.600 homens e mulheres. Pernambuco receberá o maior número, 9 mil. Na região centro-oeste, a ação vai contar com 35 mil integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os quatro estados do sudeste receberão o maior contingente. Serão mais de 104 mil militares, 71 mil só no Rio de Janeiro. E no sul do país, a tropa será de 28.300 integrantes das Forças Armadas. Todos com uma missão, combater o mosquito Aedes aegypti. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, falou com exclusividade à TVNBR. Ele afirmou que o governo federal agiu prontamente tão logo soube da epidemia de Zika e espera que a sociedade se sensibilize com o tema e ajude a eliminar os criadores do mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika. Desde o primeiro momento, já preocupou o governo brasileiro. O governo brasileiro, sob a orientação da presidenta Dilma, já notificou as autoridades internacionais. E a própria presidenta, é bom nós relembrarmos, já no mês de novembro, visita o estado do Pernambuco, já chamando as autoridades locais para o fato de nós termos que enfrentar o mosquito Aedes aegypti. Nesse momento, onde ainda não se tem uma vacina contra o vírus Zika, a única forma de você combater o vírus e, consequentemente, impedir que as crianças tenham microcefalia, é você impedindo que o mosquito se reproduza. Portanto, é destruindo os criadores do mosquito. Portanto, se a população não se mobilizar, se não tiver uma grande conscientização para que as pessoas entendam a gravidade da situação e combatam o nascedor do mosquito, fica muito difícil nós enfrentarmos esse desastre que é crianças nascendo com microcefalia. A entrevista completa com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, se acompanha aqui na NBR logo após a transmissão ao vivo do balanço da Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal, marcada para daqui a pouco, às 11 da manhã. E o programa Mais Médicos deve ter todas as vagas abertas no último edital, ocupadas por profissionais brasileiros. A repórter Carolina Becker tem as informações. Os profissionais que ocuparam as 1.173 vagas oferecidas pelo programa Mais Médicos, todos têm registro no Conselho Regional de Medicina do Brasil. Sobre esse assunto, eu converso com o secretário do Ministério da Saúde, Eider Pinto. Secretário, o objetivo desse edital é garantir a reposição de vagas do programa. O Ministério da Saúde publica esses editais a cada três meses. E desde a primeira edição desse edital, todas as vagas foram preenchidas por médicos brasileiros. O que isso significa? Isso significa que, além da população e dos gestores municipais avaliarem muito positivamente o programa, os médicos brasileiros também avaliam positivamente o programa. Quem está no programa quer continuar no programa, e cada vez mais, mais médicos brasileiros querem participar do programa Mais Médicos. Nessa edição, mais da metade dos médicos que encerram neste mês o período de atuação que dá direito à bonificação nas provas de residência, optaram por continuar por mais três anos no programa. Quais são as vantagens para os gestores, para a população, e quais são as oportunidades para esses profissionais? Os médicos brasileiros, eles podem fazer dois tipos de opção. Eles podem entrar no programa e passarem três anos no programa, ou eles podem atuar um ano no programa. O que a gente tem visto é que, mesmo os médicos que fazem a opção de ficar um ano no programa, mais de 50% deles, completados um ano, decidiram continuar mais três anos. Isso é muito bom. É bom para o gestor e para a população, porque garante a continuidade do cuidado, a segurança. E é bom para o médico e para a população, porque é mais vínculo com a equipe, é mais qualidade na atenção, mais humanização na atenção à saúde. Quais são os próximos passos para os médicos selecionados? Os médicos agora têm que se apresentar. O prazo é do dia 11 de fevereiro até o dia 16 de fevereiro. Ao se apresentarem, os gestores municipais registram no sistema que os médicos ocuparam aquelas vagas e, porventura, caso algum profissional não ocupe, a população não precisa ficar preocupada, porque essas vagas serão oferecidas ainda aos médicos desse edital, dando uma segunda oportunidade de escolha dos municípios remanescentes. Obrigada, secretário. A segunda chamada está prevista para o dia 19 de fevereiro. Voltamos ao estúdio. E não deixe de participar amanhã do dia de mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti. Durante todo o sábado, ao longo da programação, a TV NBR vai mostrar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika. Voltamos daqui a pouco com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.